Coache, que colocou em perigo 32 pessoas no Pico dos Marins, em São Paulo, afirma que quem não quer correr risco fica em casa vendo os toris. Apesar do vento e da chuva, Pablo Marçal insistiu em subir montanha na cidade de Piquete, São Paulo, enfrentando tempestade com ventos de mais de 100 quilômetros, que destruiu e inundou barracas. Bombeiros que resgataram o grupo, chamaram expedição de pioração já vista no Pico dos Marins. Assista agora, em Últimas Notícias. Líder de uma expedição ao topo do Pico dos Marins, no interior de São Paulo, que teve de ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros, o Coache motivacional Pablo Marçal, minimizou a situação de risco, a que o grupo foi submetido, e disse que algumas pessoas não suportam pessoas que correm risco. Tem uma live no YouTube nesta quinta-feira, 6, um dia depois do resgate, Marçal admitiu que ele e o grupo passaram por situações de muito risco na expedição, mas afirmou que não mandou ninguém subir, e cada um estava sob a própria responsabilidade, veja vídeo acima. Algumas pessoas não suportam quem corre risco. Se você é uma pessoa que não corre risco, dificilmente você vai governar ou chegar no topo. Na nossa subida ontem na montanha, a gente correu muito risco. Aí alguém me fala. Mas pra que correr risco? Se você não quer correr risco, fica na sua casa assistindo os stories, afirmou. Eu não mandei ninguém subir. Eu fui na frente. Fui lá, subi e resolvi. Ah, Pablo. E se alguém tivesse se machucado? Cada um subiu sob a sua responsabilidade. Só que é o seguinte. É igualzinho a sua vida. Vai vir um monte de protetor de montanha, para querer falar o que você tem que fazer da sua vida. Você vai escrever agora. Eu que decido o que devo fazer, declarou. O corpo de bombeiros criticou a situação, leia mais abaixo. As 32 pessoas, que foram resgatadas pelos bombeiros na quarta-feira, 5, participavam de um treinamento motivacional do COAT. Originalmente, a expedição contava com 60 integrantes, mas quase a metade deles desistiu da expedição, seja por cansaço, ou pelas más condições do tempo. A jornada foi toda registrada nas redes sociais de Marçal, e, nos vídeos, é possível ver que, já na saída para a caminhada, as condições climáticas não eram apropriadas. Mesmo assim, Marçal insistiu na continuidade da expedição, chamando uma oração para que Deus pudesse parar o vento. Eu sei no meu coração que dá para subir. Vai ser a pior experiência de todas. Nós sabemos que, do jeito que está aqui, não dá para subir. Mas uns pararam o sol, outros voltaram o tempo. A gente não está pedindo nada disso. Só estamos pedindo para o Senhor desviar o vento, afirmou Marçal na oração. O COAT compartilhou vídeos, que mostram as pessoas relatando cansaço, frio e querendo desistir da expedição, enquanto eram convencidas por ele, de que a circunstância era uma chance de crescimento, e que era preciso vencer os medos. Os bombeiros que participaram do resgate, criticaram a ação do COAT, e afirmaram que ele foi totalmente irresponsável na condução do grupo. Ele foi totalmente irresponsável. Subir com um grupo de pessoas despreparadas, e sem equipamento é colocá-la sob risco de morte. Essa foi a pior ação, que a gente viu no Pico dos Marins, afirmou Paulo Roberto Reis, capitão dos bombeiros e chefe da operação de resgate. Segundo os bombeiros, o resgate foi acionado por volta das 2 horas e 30 minutos, depois que o grupo teve barracas arrastadas pela ventania, e as pessoas ficaram molhadas, sob risco de hipotermia, no pico, à noite, a temperatura chega perto de zero graus. Eu não recuei até agora nada nesses últimos anos, desde quando eu trabalhava de atendente de Carl Senter, em 2005. Não me lembro de nenhuma coisa que me propus fazer que não consegui fazer. Pablo, uma hora você pode morrer. Qualquer hora gente pode morrer, mas é terrível você não poder viver o que quer viver, e fazer as coisas que precisa fazer, disse ele na livre de quinta, 6. O corpo de bombeiros, afirma que a ação foi um risco para os participantes, e para as equipes. Com a chuva, a pedra estava escorregadia, e a neblina dificultava a visibilidade. Após o resgate, Marçal alegou em uma rede social, que a intervenção dos bombeiros foi feita por precaução. A corporação contesta. O corpo de bombeiros, não faz trabalho de precaução, somos um órgão público que atende emergência. Recebemos um chamado para mais de 30 pessoas perdidas, sem equipamentos, debaixo de chuva, e pedindo apoio de resgate no Pico dos Marins. Foi isso foi o que o bombeiro foi atender? E evitamos uma tragédia, disse Reis. O bombeiro Pedro Ayara, que já atuou em resgates, como no desastre de Brumadinho, em Minas Gerais, também usou as redes sociais para criticar Marçal. Ele chamou o coate de fanfarrão pela atitude, e por omitir que o grupo, na verdade, foi resgatado pelos bombeiros, não desceu sem a ajuda das equipes. Falar depois que o resgate foi concluído, e que toda uma equipe, foi empenhada na operação, que ligaram 193 por preocupação é muito fácil. Quero ver na hora, que estão no meio do aperto lá, postou Ayara. O G1 tentou entrar em contato com Pablo Marçal, mas, até a última atualização desta reportagem, não obteve retorno. Em uma transmissão nas redes sociais, ele minimizou o episódio. O Pico dos Marins é um ponto turístico muito procurado para a prática de montanhismo. A recomendação é a de que a atividade seja feita nos períodos mais secos do ano, entre abril e agosto. Os bombeiros orientam que as pessoas não entrem no local sem supervisão de guia profissional, porque a trilha é complexa, com histórico de pessoas perdidas e até mortes. O Pico tem 2,4 mil metros de altitude e é o quarto maior de todo o estado de São Paulo. Para chegar ao cume, é preciso passar por uma trilha de terra, em que o nível de acesso é considerado de médio a pesado. O tempo de escalada é longo, ida e volta varia entre sete a oito horas, considerando o período de uma hora de visitação no pico. Ir ao Pico dos Marins exige um bom condicionamento físico dos turistas. Em 2018, um esportista francês que morava na região morreu durante uma tentativa de subida. Eric Welterlin, de 54 anos, praticava corrida de montanha e foi ao local com equipamentos e suporte, mas acabou se perdendo e foi encontrado morto. Os bombeiros alertam que é frequente as ações de intervenção no pico para o resgate de turistas e que a prática no local só pode ser feita com acompanhamento de guia e equipamentos de comunicação, aquecimento e alimentação necessárias. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.